Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Ursula Angel. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Ontem eu não pude comparecer aqui no nosso cantinho porque eu tive que sair. Fui no centro ontem, resolvi algumas coisas. E, gente, depois disso tudo ficou com muita fila. Tudo ficou muito mais lento para a gente conseguir resolver quando a gente vai na rua. Então, realmente, eu já cheguei na parte da tarde e não deu para gravar vídeo. Mas hoje eu estou aqui para atender o pedido da nossa Rose Oliveira. Beijo, Rose! Ela está querendo ver looks com saia jeans midi. Vamos lá então? Primeiro look aí para vocês. Esse look maravilhoso com uma saia midi Godet. Existem de diversas modelagens de saia e essa é uma das que eu mais gosto porque deixa a mulher bem mais feminina, né? É aquele ar romântico que o Godet traz para a gente. É um estilo realmente bem romântico, bem feminino. E é uma saia bonita de se ver. Além dela ter uma lavagem mais escura, ela tem uma barra. Vocês estão vendo aí? Ela tem uma barra com um pês-ponto muito bonito. Além de tudo, ela é saia toda aberta, né? Aquela saia de botão na frente e cintura marcadinha. A única coisa que eu não gostei desse look foi o cinto que ela usou e essa bolsa que eu achei que está muito grande. Poderia ser uma bolsa mais delicada, porque o look está tão delicado, gente. Blusinha de renda, o sapato também vermelho que trouxe um ponto de cor aí para esse look. Essa bolsa e esse cinto eu achei muito pesado para o look, mas vamos a ter a saia que está nota 10. Muito linda de se ver. Próximo look, mais uma saia também com lavagem mais escura. Essa daqui é naquele corte em A, né? Que a gente já viu aqui no canal. Ótimo para quem tem o quadril largo. Esses bolsos também, o bolso faca, né? Essa modelagem faca. Ela é uma modelagem também que, por ser um pouquinho mais reto, também disfarça aí o quadril. É uma saia que aqui ficaria melhor um cintinho, né? Ela não deixou sem nada, mas ficaria legal um cintinho. E para vocês verem, a barra dela é um pouquinho desfeita, tá vendo? É uma barra ali que tem como se tivesse desfeito a barra. Muito bonito, dá um ar jovem esses pequenos detalhes. E a blusinha aí, manga curta, mas gola alta, como se fosse tricôzinho. E a sapatilha, tudo da mesma tonalidade de cor. Nota 10, maravilhoso look. Próximo look, mais uma saia Godet aqui, agora, num jeans mais... Como se fosse uma cambraia. Um jeans mais fininho, mais leve, num tom mais suave, um azul bem clarinho. Temos aqui uma camiseta, né? Um look mais de verão. Você vê que ela tá com uma bolsinha de palha. E uma rasteirinha nude, né? De tiras. E um look aí, maravilhoso. Essa saia já tem uma modelagem clochar. E, né? Como vocês podem ver, fica as pontinhas pra cima, o que eu acho um charme. É bem moderno. E lindo look, gente. Um look final de semana. Um look churrasco, um look passeio maravilhoso. Principalmente pras meninas aí, que moram nas regiões mais quentes, né? Essa saia linda, também, com botão na frente, super versátil. Próximo look, mais uma saia de botão na frente. Aqui ela tá num jeans, assim, mais opaco. É um azul elegante, né? Esse tipo de azul, de lavagem, eu acho bem bacana. Fica ótima nas meninas mais cheinhas, ok? Perceba que ela vem com a faixa da própria saia, também, que eu acho super bacana. Eu acho um facilitador. A gente não precisa ficar procurando cinto. Já tem a faixa, o que facilita a vida. Botão aí na frente. Ela tá com um botãozinho aí diferente. Eu não sei se é um charme da saia, mas eu acho que ficaria melhor tudo igual. O bolso também, o charme, né? Esse tipo de modelagem de saia Godet com bolso é um charme. A blusa manga comprida, preta, coloca por dentro, tá, gente? Se você quiser parecer um pouquinho mais alta, coloca um saltinho, ok? Lindo look, maravilhoso também. Próximo. Essa saia eu já trouxe aqui no canal. Ela é maravilhosa. É uma midi que tem um corte aí diagonal na frente. Uma fenda maravilhosa também. Essa lavagem, gente, é aquela lavagem assim bem street, sabe? Bem rua mesmo. Super fashion. As meninas mais antenadas com a moda adoram esse tipo de modelagem e lavagem pra saia jeans. É um jeans moderno mesmo. E tá aqui a bolsinha de palha, sandalinha. Aqui ficaria ótimo a sandalinha também com solado de palha, né? Uma sandália mais rústica. Uma espadrilha. E a blusinha aí, uma camiseta ou uma blusa que tenha que aparecer o cos, né? Porque o cos dessa saia é tudo. Tem um bolsinho aí também muito bonitinho, discreto. E mais uma vez, uma saia maravilhosa aí pra gente ficar babando. Mais uma aqui pra vocês. E a última. Essa saia é lindíssima. Eu não trouxe nenhuma saia com zíper na frente. Mas existe, tá? Existe bastante até. Saia com zíper eu acho também super prático. É fácil de se vestir. Só é chato quando o zíper quebra, né? Que ele tem que mandar pra costureira. Mas, se for um zíper bom, ele dura muito tempo. Temos também detalhes de bolso na frente. A saia, mais uma vez, midi e cintura alta. Gente, não tem erro. Esse tipo de modelagem deixa o corpo bem feito, bonito. Veste bem. E o jeans aqui tá lindíssimo. Essa lavagem que é um azul, né? Também. Nem tão escuro, nem tão claro. Fica ali no mediano. Combina com todo tipo de blusa. E, gente, não tem o que dizer. É só a gente olhar e ver que é uma peça bonita. É uma peça que dá pra usar com uma blusa mais arrumada. Ou com uma mais descontraída. Um look casual. Ou num look mais arrumado. Tanto faz. É uma saia que vai pra diversos ambientes. Ok, gente? Gostaram? Eu amei. Eu adoro saia jeans. Eu tô louca pra comprar mais uma pra minha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, tá chegando aqui no canal. Sejam muito, muito, muito bem-vindas mesmo. Temos muitos vídeos aí pra todas vocês. Dá um like. Se inscreva no canal. Isso é muito importante. E ativa o sininho pra receber a sua notificação aí no seu celular. Tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.